Fala, meus amores! Como é que vocês estão, grandes investidores e grandes investidoras? Olha só, hoje a gente veio mostrar aqui pra vocês a carteira do Riqueza em Dias. No mês passado a gente mostrou aí a carteira pública, né, do Riqueza em Dias, e eu vim mostrar pra vocês através do Gorila, que eu uso o Gorila pra colocar minha carteira. Antes de começar o vídeo, Catochinho, vamos deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês um link se você aí quiser acompanhar de uma forma mais simples, mais fácil, os seus investimentos, né, gente? E o Gorila vai te ajudar muito nisso, o aplicativo Gorila. E aí, gente, aqui abrindo a gente já vê a carteira aí do Riqueza em Dias. Olha, que simples aqui, né? A gente tem o patrimônio, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando, pessoal, que os meus investimentos no exterior ainda o Gorila não consegue colocar aqui no aplicativo, né? Então, aqui a gente tá só com investimentos no Brasil. Abrindo aqui o Gorila, a gente já vê a nossa carteira aí pública do Riqueza em Dias. E olha que bacana, quando você vem aqui nessa bolinha, né, essa bola grande, tá lá 100% do patrimônio. Então, você clica, por exemplo, nessa parte rosa, já aparece aqui a renda variável e o valor que a gente tem aí na renda variável. Aqui na parte roxa aparece a renda fixa, que é onde eu deixo o meu caixa de oportunidade e a minha reserva de emergência. Aqui na parte azulzinha clara, a gente mostra um fundo multimercado, que eu já vou falar um pouquinho pra vocês o que é. E na amarela, nessa abinha amarela, aparece a moedas, né? Eu invisto em Bitcoin. E aí, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês um gráfico. Vou voltar aqui pra bola. Só clicar aqui na bolinha de novo. E olha que legal, a gente tem um gráfico aqui embaixo que mostra a comparação da nossa carteira em relação ao CDI e em relação ao Ibovespa. Então, olha aqui. A nossa carteira, ela tá bem aqui nessa linha que tá acima, tá vendo, pessoal? Aqui a gente teve uma queda, né, e ela continua aqui, veio subindo de novo. Essa linha escura aqui, ó, do meio, é a linha do Ibovespa, tá? E CDI, lá embaixo, perdendo, né, aqui embaixo essa linha mais clarinha é o CDI. Então, a gente vê que a nossa carteira em relação ao Ibovespa e em relação ao CDI, ela teve uma rentabilidade aí de 85,25%. Nos últimos três anos, ela teve uma rentabilidade aí maior do que o CDI e também maior que o Ibovespa. Sabe uma coisa que eu acho muito legal aqui no aplicativo Gorila? É que tem aqui, ó, a renda fixa. Porque muita gente investe em renda fixa, né, que tá começando, e a pessoa quer saber, né, como é que tá sendo o meu, minha rentabilidade da renda fixa. Eu achei isso fantástico no Gorila. E aí, clicando por bolinha também, a gente vê o gráfico aqui embaixo. Então, pessoal, nesses últimos três anos, a gente viu que a nossa carteira rendeu aí mais do que o Ibovespa e o CDI. Agora, meu amor, eu vou clicar aqui na carteira, tá, pra vocês darem uma olhadinha. E aí vem aqui a porcentagem da carteira pública que a gente colocou uma parte aqui no Gorila. Então, vem aqui, né, renda variável. Vamos clicar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Então, aqui vem 55% ações, 45% fundos imobiliários. Renda fixa também vem aqui, né, então a gente tem aí o Tesouro Selic, né, reserva de emergência e CDB pós-fixado, que a gente também usa pra reserva de emergência ou para caixa de oportunidade. Aqui embaixo, eu falei pra vocês que eu ia comentar sobre o multimercado. Quando a gente clica em fundos multimercados, eu invisto, eu tenho R$79.680 num fundo multimercado que é proteção que tem, inclusive, na corretora que eu invisto na Nova Futura, que é o fundo do Banco BTG Pactual, Ouro Fique Fim, tá, gente? Tá bem aqui. Que serve de proteção, tá, gente? É importante diversificar a carteira e ter proteção. E aí, aqui, a gente clica em moedas, né, criptomoedas, a gente, eu invisto pelo mercado Bitcoin, tá bem aqui, e aí eu tenho um preço atual de R$49.490 e uma pequena parte que eu invisto em moedas, né, gente, em criptomoedas, que é 3% da minha carteira. Eu vou colocar aqui em renda variável, pessoal, e a gente viu aqui que aparece 55% de ações e 45% de fundos imobiliários. E aí, pessoal, eu abri aqui na parte de ações, pra vocês verem, meu amor, olha só, eu abri aqui meus ativos e na minha carteira, os ativos que tiveram mais valorização, que, inclusive, a gente vai deixar aí pra vocês na tela, foi a Trisul, tá, que é construtora, e também uma outra construtora, que é a JHSF. E olha só, a Trisul, eu coloquei, ela é nova na minha carteira, eu coloquei no começo do mês, ela já teve uma rentabilidade aí de R$2.576 e também falei da JHSF, que tá aqui, né, ó, que teve uma valorização de R$2.218,52, duas construtoras, tá, gente? E aí tem as outras ações aqui, que algumas aí valorizaram 40%, 50%, 60% depois daquela crise lá que a gente teve de 65 mil pontos. Pessoal, uma coisa que vocês me perguntam muito e eu não tenho problema nenhum em compartilhar com vocês, vocês sabem, eu coloquei lá num primeiro vídeo, quando eu comecei o canal, que eu falei que eu cometi um erro gravíssimo, né, porque eu não estudei, não fui entender de investimentos, hoje em dia a gente tem muito mais oportunidades e eu falei pra vocês que eu investi mais aí de um milhão em previdência privada. Por sorte, eu quero até deixar aqui esclarecido pra vocês, você pode portabilizar a sua previdência, tá, gente? Eu fiz isso e eu portabilizei gratuitamente pra corretora e vocês podem fazer isso. Carol, por que que você não colocou na sua carteira? Porque eu não quero induzir vocês a fazerem o mesmo erro, tá, pessoal? Eu errei, foi um erro muito grave, na minha opinião muito grave, não diversifiquei, eu sempre falo de diversificar a carteira e aí por isso que eu não coloquei aqui, tá, pessoal? Mas não tem problema nenhum, eu compartilho, meu amor, com você esse erro até pra que você não faça o mesmo. Antes de eu mostrar, que eu quero mostrar pra vocês algumas compras, vendas, enfim, que eu fiz aí durante esse período, também as minhas ações americanas, eu quero falar um pouquinho do que eu, Carol, acho da economia, tá, gente? A gente tem uma possível vacina aí pra 2020, tomara que seja o mais rápido possível e a gente também teve a queda da taxa Selic, então as pessoas tiveram que se mexer pra buscar rentabilidade e o número de investidores na Bolsa aumentou bastante, tá, pessoal? Quando a gente teve aí a queda de 65 mil pontos, aumentou bastante, multiplicou o número de investidores aí na Bolsa de Valores. Quando estava lá na queda, muitas pessoas não compraram e agora vem um efeito manada, a Bolsa tá batendo quase 100 mil pontos e começa o pessoal a vir comprar, então tem que se tomar cuidado, será que é o melhor período pra comprar, né? Será que é o melhor período pra pessoa, de repente, investir todo o dinheiro dela e comprar ações? A gente viu isso acontecendo quando bateu 120 mil pontos, muita gente comprando, então é um movimento preocupante, é um movimento que tem que sim ser olhado com atenção. Aí você vai me perguntar, ah, meu amor, mas a Bolsa tá cara, Carol, tá barata? Olha só, tem boas oportunidades na Bolsa sim, a gente tá com empresas que estão precificadas pra baixo, mas não está a mesma mamata que tava lá atrás quando tava batendo 65 mil pontos, que inclusive eu postava no Telegram compras que eu fiz, né, pessoal? Porque a gente compra na baixa e vende na alta, ou deixa na carteira aí pra aposentadoria. E aí, pessoal, muita gente fala pra mim, Carol, o que você tá fazendo? É hora de comprar, é hora de vender? Eu vou comentar com vocês o que eu estou fazendo, a minha estratégia, tá, meu amor? Olha só, pode ser que a gente tenha uma segunda onda aí do coronavírus, né? A gente não sabe, alguns países podem fechar, a gente tá tendo uma abertura do comércio, mas a gente não sabe se pode vir essa segunda onda, né, e modificar a visão da economia agora. Então, o que que eu estou fazendo? E ainda vai vir os relatórios aí do segundo trimestre das empresas. E vamos ver como que vai vir, né, se as empresas sofreram muito impacto, como é que tá esse impacto, porque eu gosto de ver números. Então, eu tô esperando sair esses relatórios pra avaliar as empresas, de fato. E o que que eu tô fazendo? Eu tô vendendo algumas ações. Por quê, pessoal? Eu comentei com vocês que a minha intenção é ter 20% em ações americanas, a gente sabe que os Estados Unidos é uma potência mundial, se recupera mais rápido, por isso que eu estou comprando ações lá fora, e que também são empresas que tem caixa, né, são empresas que são, que tem uma boa saúde financeira. Uma das perguntas, pessoal, que me fazem muito é sobre Bitcoin, que eu falei pra vocês que eu invisto em Bitcoin e sempre com cuidado, tá, pessoal? Eu gosto de frisar muito isso. Vá com calma e vá com segurança, tá, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês a valorização que eu tive com o Bitcoin, mas lembra, meu amor, eu sempre falo isso em todos os meus vídeos. Cuidado, vá devagar. Qualquer investimento, vá devagar, e Bitcoin não é diferente. Então, eu vou voltar aqui na minha carteira, né, vou abrir aqui em moedas, vou abrir aqui essa aba de Bitcoin, e eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, o que eu tive de valorização de Bitcoin. Então, eu vou voltar aqui na bola, ó, tá vendo? Essa bola aqui que mostra a minha carteira, 100% do patrimônio, e vou clicar aqui no amarelo. Aqui embaixo, olha que bacana esse gráfico, pessoal, eu mostro quanto eu tive de valorização do Bitcoin. Então, olha só, aqui essa linha maior, tá vendo? Essa linha alta, é o quanto o Bitcoin rendeu em relação ao Ibovespa, por exemplo, que teve uma queda, né, a gente vê aqui nessa linha mais escura, e nessa linha aqui menor o CDI. Então, a gente vê aqui, ó, valorização. E olha só, desde que eu comprei o Bitcoin, eu tive uma valorização de 79,21%, gente, em relação ao CDI que tá em 0,9% e Ibovespa que tá 25,75%. Então, pra mim, valeu a pena comprar o Bitcoin? Sim, mas é o que eu falo, com cuidado, tá bom, gente? E agora, pessoal, eu mostrei aqui pra vocês um pouquinho, né, de Bitcoin, no caso aqui a valorização. E vou mostrar pra vocês um pouco das minhas vendas e compras aí no Brasil das ações. No dia 1º de junho, eu comprei a TriSul, construtora TriSul, um valor aproximado aí de 20 mil reais. No dia 2 e 26 de junho, eu comprei via varejo, um valor aí aproximado de 21 mil reais. Gente, no dia 26 de junho, eu comprei também só pra rebalancear a carteira, gosto muito dessa empresa, um valor aproximado aí de mil reais de Itaúsa. E agora, meus amores, eu vou falar pra vocês por que que eu vendi, né, algumas ações. Por que que eu vendi não o lote todo, mas uma parte, né, do lote. Eu vou explicar pra vocês e vou mostrar quais foram as vendas. Pra fazer um rebalanceamento da carteira, eu vendi aí, vou falar aqui pra vocês a data, no dia 26 de junho, eu vendi um pouco de WEG, eu adoro a WEG, mas eu vendi por quê? Por rebalanceamento da carteira. Também vendi no dia 26 de junho, Magalu, que também gosto. E também vendi um pouco da TriSul. Por quê? Porque elas valorizaram bastante e pra não ficar tão esticado e pra fazer rebalanceamento, eu vendi um pouco das ações dessas empresas. Então, assim, na parte Brasil, eu mostrei aqui pra vocês, né, pessoal, compras e vendas. E agora, e eu sempre vou falar aqui pra vocês, sempre vou mostrar aqui no Gorila. E agora, eu vou falar um pouquinho das compras no exterior. Então, eu vou abrir aqui a plataforma que eu uso, né, a corretora que eu uso, que é a Avenue. E aí, pessoal, eu abri aqui agora a Avenue, que é a corretora que eu invisto aí em ações americanas, né, ou ETFs. Então, olha só, aqui tem ações que eu gosto, como, por exemplo, aqui embaixo, Apple, Amazon, Bertshire, Disney, Facebook, Google, Google, Microsoft e Tesla, que eu acredito bastante na tela. E aqui tem um ETF também que eu comprei, que é o ETF VOO, VOO, enfim. Eu aproveitei pra fazer umas compras no exterior, como eu falei, e comprei mais ações. A que eu mais comprei foi Facebook. Por quê? Coloca aí na tela, Catochi, pra gente. Teve o boicote ao Facebook. Pra mim, isso é passageiro, tá, pessoal? Porque o Facebook é uma grande empresa. Eu acho que isso tudo vai passar. Eu aportei na ação do Facebook, porque teve queda. Catochinho, coloca aí na tela também o percentual de queda do Facebook, pras pessoas saberem. Então, ó, dia 2, 3, 8, 25, 26 e 29 de junho, eu comprei Facebook, totalizando um valor aí de R$11.273,30. No dia 3, 25 e 26 de junho, eu comprei Apple, né, que deu um valor aqui de R$3.734,00. No dia 3 e 25 de junho, eu comprei Disney, tá, gente? Disney teve uma queda também, mas a Disney é gigante. Logo que voltar aos parques, enfim, voltar tudo, a Disney vai se recuperar e tem muito caixa. Comprei aí um valor de R$2.617,00. Comprei no dia 25 de junho a Tesla, que é mais arriscada, né? Uma açãozinha pra gente tomar mais cuidado, mas pra mim vai ter muita chance de crescimento, eu acredito muito. Comprei R$1.337,50. E no dia 25 e 26 de junho, eu comprei Microsoft, que deu um valor aí de R$2.071,82. No dia 2 e 25 de junho, eu comprei o ETF VOO, né, VOO, enfim, que deu um valor de R$4.139,75. No dia 2, 3, 8, 25 e 26 de junho, eu comprei Google, que totalizou R$6.774,10. E no dia 2, 3 e 25 de junho, eu comprei Berkshire, né, que deu um valor aí de R$3.397,00. Tá bom, pessoal? Então foram essas as compras que a gente fez aqui no exterior. Pessoal, muitos de vocês estão perguntando da Tesla, inclusive o meu irmão André Dias adora a Tesla. Por quê, gente? A Tesla é uma empresa que tem uma baita tecnologia, o Elon Musk é muito visionário, ele produz aí carros elétricos, eu acho que o futuro, sim, eu concordo com essa opinião, vai de encontro com a minha opinião. Fora isso, ele é muito inteligente, daqui a pouco ele tá lançando, ô, Catocha, até foguete pra gente voar por aí, né, foguete pra NASA. Então a Tesla, pessoal, é uma empresa muito bacana. Se vocês quiserem, meu amor, saber mais sobre alguma empresa, enfim, se vocês quiserem um relatório mais completo, comenta aqui embaixo com a gente, tá, no vídeo, porque isso aqui é pra você. Outra coisa, meu amor, é que a gente vai deixar o link pra vocês aqui embaixo, link na descrição do vídeo, né, Catocha? Do Gorila, gratuito pra você colocar aí sua carteira, ter mais facilidade pra ver os seus investimentos. e também descrição do vídeo do link da Avenue, que é a corretora norte-americana, tudo em português pra facilitar a tua vida, pra você abrir conta, tá bom, gente? Um grande beijo de luz, eu quero voar, mas eu quero que você aí também voe. Voa, Brasil! Até o próximo vídeo!